Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte, domingou, galera, cheguei de uma mudancinha aí, tá de noite já, mas tem muita gente me mandando mensagem, galera, mandando lá no direct, lá no Instagram, ou comentando aí nos vídeos aí, galera, não dá pra responder todo mundo, tá galera? Muita gente, graças a Deus, galera, e vamos, estamos só crescendo. Galera, olha o mascote do canal, subi na cama aí já. Galera, é o seguinte, o pessoal tá me perguntando demais o consumo da Ivecona, né? Eu falo em vários vídeos aí, né? Já fiz um vídeo sobre isso, mas vou fazer de novo aí pros novos inscritos. Galera, o consumo da Ivecona é a minha, né? Porque tem gente aí que fala que não faz, ou que faz mais, enfim. Da minha na cidade, galera, eu consigo fazer oito e na estrada faço dez, galera, tá? E galera, é o seguinte, tem um jeitinho que eu ando nela que eu já consegui fazer mais, na estrada, na estrada, tá? Na cidade é oito mesmo, mas na estrada tem uns jeitinhos lá que eu dirijo que dá pra fazer mais. Lógico, galera, depende da estrada, se não tem muita subida e tal. E galera, depende muito do vento também por causa do baú, tá? Mas uma média bem tranquila eu posso fazer. Dez na estrada, oito na cidade, faz tranquila. A minha faz, galera, tá? Então, se não ficar enfiando o pezão, andando tranquilinho, na velocidade da via, faz tranquilo. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve, tamo junto. É nóis!